Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial às 7 horas e 6 minutos. Albert, quais são as informações agora? Mais ocorrência, Ana, das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, porque ontem, por volta das 10 horas e 30 minutos, a Polícia Militar em Rondas, aqui na Avenida Capitão Lito Mancini, em Três Lagoas, avistou uma saveiro de cor prata com som muito alto, viu? Quando se trata de um veículo com som muito alto, o que acontece? Perturbação de sossego, viu? Os policiais decidiram abordar esse veículo. E aí, durante a entrevista, os policiais abordaram um homem, Ana, de 22 anos. O pessoal sentiu um forte odor de bebida, ou seja, ele deveria estar em algum lugar e estava bebendo. E aí, o pessoal pediu pra ele fazer o teste do bafômetro. Ele fez o teste do bafômetro, constatou 0,63 miligramas por litro, foi configurado crime, tá? Ele foi conduzido junto com o veículo até a delegacia de plantão e ficou à disposição da justiça. Infelizmente, o pessoal não aprende, né, Ana? Beber e dirigir não tem como, né? E olha só, uma senhora de 71 anos, Ana Cristina, moradora, aqui também, das mediações aqui do Jardim Alvorada, ela recebeu uma ligação no celular dela com registro de um número privado. Aí já dá pra desconfiar, né? Aí ela atendeu, o autor se apresentou funcionário aí de um banco, né, do Banco Sicredi, convenceu esse homem, ele convenceu ela, né, na tentativa aí de uma fraude na conta bancária dela, viu? O pessoal falou assim, olha, tá tendo aí uma fraude aí na sua conta bancária, senhora. E aí, o que que ela falou assim? Não, não tá acontecendo nada. Esse homem que ligou pra ela, Ana, orientou ela pra que ela fizesse alguns procedimentos pelo aplicativo do celular, viu? E aí, sabe o que que aconteceu? Ela fez uma transferência de 3.418 reais pra uma outra conta, e aí, em seguida, ela se deparou que caiu num golpe, né? Ela procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário aí, né, pra ver se consegue alguma informação desse homem aí que pediu todas essas informações pra essa senhora de 71 anos, infelizmente, ela acabou aí fazendo a transação de 3.418 reais. E isso, infelizmente, né, Ana Cristina, né, Beto Silva, vem acontecendo com muita frequência aqui em Transagoas. Então, tem que tomar muito cuidado com ligações, né, com esterionatários, o pessoal aí ligando, tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento aí, porque essa prática de crime tá ficando muito comum aqui em Transagoas. Ana Cristina.